Um cachorro policial que atuou por 10 anos farejando drogas se aposentou. Ele trabalhava com a Polícia Federal em Foz do Iguaçu, lá no oeste do estado. Agora, ele foi adotado por uma casa que acolhe menores dependentes químicos. Tem papel importante no tratamento de crianças e adolescentes. Ficar largado no chão, sem se preocupar com o tempo e nem mesmo com compromissos. De quebra, ainda ganha carinhos e cafunés. É vida de aposentado que fala. O Roco está curtindo a nova fase da vida na AFA, a Associação Fraternidade Aliança, em Foz do Iguaçu. No dia a dia, ele fica com a gente aqui no bloco da casa da unidade de acolhimento. Ele permanece com esses colaboradores. À noite e final de semana, ele fica totalmente livre, que é onde ele usufrui de todos os espaços. Roco é daqueles cães vividos que a vida ensinou a fazer amizades com gente que interessa e ponto. A turma que trabalha na cozinha, em prioridades na convivência. O cão fica todo dengoso, só de sentir o cheirinho da comida no ar. Ele tem os horários dele de alimentação, mas acho que por causa do cheiro da cozinha, né? Aí ele sempre fica mais próximo. O Roco, gente, está aproveitando a aposentadoria dele da melhor maneira possível. Ele adora um carinho, ele fica assim, ó, calmo e tranquilão. E vendo ele assim, a gente nem imagina que durante 10 anos ele prestou um serviço valioso para a sociedade. A principal atribuição dele era combater o tráfico de drogas. Registros mostram o Roco em pleno serviço. O cão é americano, chegou ao Brasil com 2 anos de idade. O cachorro é uma mistura das raças pastor belga e pastor alemão. E atuou na fronteira desde 2016 até se aposentar no ano passado. É só o Roco ver os velhos amigos de farda que ele fica todo serelepe. O cão federal fica rodeando a viatura pronto para atuar. Roco era impecável na missão de encontrar drogas escondidas. Muito interessado, muito focado no serviço, é cheio de energia e ele é um cachorro abidiente. Ele realmente nunca deixou a gente na mão. Roco está com 12 anos, uma década trabalhando não é para qualquer cão. Os amigos de guerra virimeste vão visitar o cão federal para matar a saudade. A gente pega carinho, apego com o cão que a gente trabalha, né? E por mim eu levava todos para a minha casa, mas como eu não posso... A AFA faz um trabalho importante no acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. A missão do cão federal hoje é auxiliar nos trabalhos com os menores que têm dependência química. Ele mata a saudade daqueles meninos que deixam seus animais de estimação nas suas casas para vir fazer o tratamento aqui. Então ele faz essa função, ele é um equilíbrio emocional para nós.